Atenção, frio estava aí, já enfrentamos a primeira, a segunda, a terceira onda de frio e já há relatos de uma quarta onda de frio, ou seja, o povo está gastando energia. E para ajudar, teve aumento. O que será que o povo está fazendo, a população está fazendo para conseguir economizar? Veja na matéria do Israel. O mês de agosto começou trazendo uma triste notícia para o consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai manter a bandeira vermelha patamar 2, ou seja, o contribuinte terá que pagar o custo adicional de R$ 9,492 para cada 100 kW consumidos. E essa bandeira patamar 2 é consequência da crise hídrica. E para isso, o governo federal ativou as termoelétricas, onde a energia elétrica é bem mais cara. Em meio à grave crise hídrica enfrentada pelo país, que afeta a geração hidrelétrica e faz com que o maior acionamento de térmicas mais custosas seja necessário. A entidade destacou em nota que afluências nas principais bacias hidrográficas seguem entre as mais críticas do histórico. Então, viemos às ruas de Três Lagoas para saber do consumidor como economizar. Bandeira tarifária patamar 2, ou seja, a conta de luz fica mais cara. O que a senhora tem feito para economizar na energia elétrica para não salgar no fim do mês? Estamos fazendo a economia mais o que nós não podemos fazer mais mesmo. Deitar cedo, ainda bem que está frio, ninguém liga ventilador, nem ar, né? E economizar, né? É a única solução. Economizar e economizar. Não deixar a lâmpada acesa sem necessidade, sair do cômodo, apagar a lâmpada. E também desligar algum aparelho, que não for tão necessário. Ficar a televisão ligada, se não tem ninguém, às vezes, né? Desliga. É assim. Lá em casa é o seguinte, a gente sai e desliga as luzes, o quinto no quarto desliga. Mas a geladeira aqui tem que ir na televisão. Tá difícil. Tá. Mas a luz em casa chega a vir até 200 e tanto. Se vai ficar mais cara, tô ferrado, né? E aí Obrigado.